Boa tarde galera, voltando aqui no C4 Palace, que foi aquele barulho que todos pensavam que era correia, que era aqui ó, não tem nada a ver com isso daqui ó, isso aqui foi só para achar o defeito, o defeito desse carro era esse diafragma aqui ó, ele fura, aí quando o ar passa por aqui faz aquele barulho, agora você pode tirar aqui que não altera nada, tem nada a ver com vareta entupida, nem com correia, tá? O problema está nessa peça aqui ó, que vai aqui dentro da tampa de válvula, foi trocado, é solucionado o problema, resolvido. Não tem ninguém acelerando o carro. Obrigado gente, por nos acompanhar, Deus abençoe a todos. Finalizado o serviço.